Olá, seguidores do canal Brenda Santunione, nós vamos acompanhar a visita do deputado, mais uma delas, que são várias, do deputado Rodrigo de Castro em Viçosa, para o anúncio de algumas emendas parlamentares a instituições da cidade. A gente veio aqui na APAI, que é uma das entidades que irão receber essas emendas. Então vamos acompanhar o que o deputado está falando. Seguidores, como eu falei já na abertura dessa entrevista, mais uma visita do deputado Rodrigo de Castro à Viçosa e também mais uma vez que ele traz boas notícias. Dessa vez há algumas instituições da cidade que prestam relevantes serviços. Estou acompanhando a visita dele aqui na APAI. Vocês lembram que nós fizemos uma semana de reportagens de deputados sobre a APAI, sobre os serviços que a APAI presta, que foi bem sucedida as nossas reportagens. Um convite dessa instituição tão maravilhosa. Quais são as instituições que hoje o senhor destinou verbas e já, algumas delas já estão até na conta para poder fazer o seu remanejamento, pagar seus funcionários ou infraestrutura? Exatamente, Brenda. Nós conseguimos aqui 250 mil reais para instituições sociais de Viçosa. Tem Rebusca, Móblei, Lar dos Velhinhos, APAC aqui, a APAS também, na APAI. E quando a gente vem, é até emocionante. A gente vê um trabalho realmente sério, um trabalho de dedicação dos funcionários, de todo o corpo clínico. Então, as famílias muito bem assistidas aqui, crianças, adolescentes, e aqui nesse centro de saúde, inclusive, passam todas as idades. Eles estavam contando, inclusive, casos emocionantes de uma senhora de 100 anos. Então, realmente, é um trabalho muito louvável e a gente tem que ajudar. Então, foi muito bom você ter mostrado aqui o dia a dia da APAI no seu programa. A gente curtiu também, a gente acompanhou. Isso é uma ação que a gente tem que fazer de divulgação também, para que as pessoas conheçam, é claro, valorizem e quem sabe, quem pode ajudar. E já que a gente tem essa condição como parlamentar, como representante aqui da cidade, nada mais justo do que ajudar uma instituição com um serviço tão importante e maravilhoso como essa e como as outras que a gente vai também. E a gente já pediu aqui, inclusive, um projeto de extensão aqui da APAI, de aumento aqui da parte física aqui. A gente vai estar acompanhando agora junto à Prefeitura e junto ao Ministério da Saúde. Perfeito. Você estava falando aí da necessidade de extensão. A gente tem algum recurso para conseguir agora, mas a via custeio. Aí, de repente, a gente conversa com a Prefeitura para ver um jeito de a gente fazer um encontro de contas e ter alguma coisa para esse projeto de extensão que vocês têm. Não dá para arranjar o valor todo, que é um milhão e meio realmente puxado, mas, de repente, a gente faz uma primeira fase, alguma coisa assim, entendeu? Nossa, o que vocês puderem fazer por nós, pelos alunos, pelos usuários da APAI, para nós é o... Eu falo para nós, um pouco é muito. Então, a gente vai aos poucos mesmo. E eu agradeço muito o seu presente. Está ótimo. E eu agradeço a Mimi, que a Mimi me trouxe aqui. Que insistiu tanto aqui para a gente conseguir esse recurso aí. E ela tem um carinho todo especial com a entidade. Então, ela convenceu a gente para ajudar, pediu aqui o recurso para extensão também. E como é pedido da Mimi, a gente tem que obedecer. A Mimi, eu falo, a Mimi, ela é uma parceira e canta nossa. A gente tem toda a liberdade. Muitos anos, né, Mimi? Porque ela vem nos acompanhando no nosso trabalho. E, assim, ela é realmente parceirona. Muito obrigada a você também. Perfeito. Obrigada. E continue voltando a vir só sempre com boas notícias, tá, deputada? Olha, Brenda, é uma satisfação estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe da nossa admiração, da nossa amizade. E, realmente, hoje, a gente, primeiramente, estando aqui na PAI, eu me sinto tocado por esse trabalho que eles fazem. A gente está ajudando um pinguinho do que eles merecem, do que eles precisam. Mas, eu acho que é fundamental que as pessoas conheçam, reconheçam o que é feito aqui nessas entidades, o que é feito em termos de ajudar o próximo aqui em Viçosa. E, em Viçosa. . . . . Obrigado.